Olá, amigos! Recomendam-nos a identidade da rede turística. Eu sou o Jack Rau. Estou aqui na rodoviária de Curitiba. E eu vou contar pra vocês um pouquinho da história dela. No dia 13 de novembro de 2022, a rodoviária de Curitiba completou 50 anos de assistência. Ela foi localizada aqui na Avenida Afonso Camargo e no local circundam cerca de 20 mil pessoas, geralmente, entre usuários, funcionários, prestadores de serviço, entre outros. A rodoviária foi instalada aqui nesse local após a transferência do Terminal Guadalupe, que era conhecida como rodoviária, funcionava como rodoviária entre 1958 e 1972. Atualmente, a área conta com 72 mil metros quadrados, construídos com... contando com 23 bichês de atendimento, lanchonetes, bancos, posto da Guarda Municipal, casa de acolhida e regresso da Falas tem com guarda-volume também. Onde embarque e desembarque de táxis e carro de aplicativo, parte de trás da rodoviária. Abreuária de Curitiba Abreuária de Curitiba Abreuária de Curitiba A rodoviária conta com 50 plataformas de embarque, sendo 25 da ala estadual e 25 interestadual. E também duas linhas internacionais, que é a Cruzeiro del Norte e a Chili Bus. No ano de 2014, a rodoviária passou por uma reforma, uma questão que teve a Copa do Mundo e tal, teve alguns processos de modernização, na questão do mobiliário, iluminação, estrutura também, como ganhando guarda-volume, melhorias no acesso, como investimento com as calçadas, acessibilidade, de demoração, que também foi feito no ano de 2020, foi potencializado essas ações, melhorias buscando um atendimento cada vez melhor ao usuário aqui na rodoviária. E também, nesse dia 13 de novembro, esse domingo que passou, como comemoração pelos 50 anos da rodoviária, os primeiros mil passageiros ganharam um bombom, de alguma forma, um aguiadinho comemorativo aos 50 anos de aniversário da rodoviária de Curitiba. que também é muito conhecida também como rodoviária nova, porque muita gente até hoje chama o terminal de Guadalupe de rodoviária velha, e aqui a rodoviária de rodoviária nova. Então é isso, pessoal, isso é um pouquinho da história da rodoviária. Sejam bem-vindos aqui na rodoviária. Toda quinta-feira vídeo novo no canal. E nessas terceiras vocês conferem o melhor da venda cultural com a Luana e comigo. Eu sou a Jack Raul, um beijão a todos e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.